Se você pretende aumentar o engajamento dos colaboradores na sua organização, deve ficar atento à sua liderança. Os líderes desempenham um papel fundamental na produtividade e envolvimento das pessoas em seus times. A liderança tem o poder de motivar ou desmotivar a sua equipe e é o seu papel fornecer ferramentas para o êxito das atividades dentro da empresa. É o líder quem tem responsabilidade de manter a equipe motivada no dia a dia. Mostrando o propósito e o trabalho em equipe. Além também de reconhecer os feitos do seu time. Líderes devem conseguir estabelecer metas claras e mensuráveis para as equipes. E também orientar os colaboradores a manterem o foco nessas metas, oferecendo o suporte e recursos necessários para alcançá-las. Os líderes devem ser claros e transparentes ao transmitir informações, expectativas e feedbacks. A comunicação eficaz é fundamental para o sucesso da liderança e o engajamento das pessoas. O líder deve ser transparente sobre os objetivos, estratégias e processos da organização. E assim criar confiança e credibilidade dentro do time. Isso vai auxiliar na criação de um ambiente de trabalho seguro. A liderança também tem um papel importante na criação e manutenção de uma cultura organizacional positiva. E devem ser exemplos dos valores e comportamentos desejados pela empresa. Demonstrar interesse no crescimento e no bem-estar dos colaboradores precisa ser prioridade para quem está à frente de uma equipe. Por isso, invista no desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas colaboradoras. A escuta ativa é uma habilidade necessária para a liderança. Os líderes devem demonstrar interesse genuíno pelas preocupações e opiniões dos seus colaboradores, praticando assim a empatia e a compreensão. Isso ajuda a fortalecer o relacionamento entre líder e equipe, promovendo um ambiente de confiança e colaboração. Um convívio social positivo é fundamental para o engajamento e produtividade no trabalho. Os líderes devem promover um ambiente de trabalho inclusivo e acolhedor, onde todos se sintam valorizados e respeitados. E aí, gostou desse conteúdo? Temos aqui um episódio do Murrell Talks dedicado a falar sobre liderança. Corre lá para dar uma olhada! E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até mais! Tchau! Tchau!